No banheiro eu não me aborreço, esqueço dos meus problemas, da vida eu esqueço. Lá, 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 lá. Estou no banheiro eu não me aborreço, esqueço dos meus problemas, da vida eu esqueço. Eu acho que eu vi o capéu feio, eu já quis ver. Aquele capéu feio, muito feio. 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 Isso mesmo cachorro, eu faço milho com força! Outra vez! Outra vez! Esse cartão feio! Aquele Bulldog só vai perceber que entrou numa briga muito feia quando enfrentar esta máquina aqui! Passando! Um, dois, três, quatro! Apanhe o rabo! Latir! Agora! Atrás dele rapaz! Não! Não! Atrás de mim não! Atrás de mim não! Espere! Atrás de mim não! Atrás dele! Espere! Espere! Atrás de mim não! Projeto de uma bomba de fumaça Esse cachorro ainda não venceu este gato aqui! Ele vai ser! Acabei de uma boa! Ahá! Desta vez eu vou conseguir palhaço! Fórmula de tempestade artificial! Eu focarei uma dormita naquela casa de cachorro que ele não sairá de lá nem na próxima semana! Creme transparente! O que aconteceu? Está virando só um alvo? Mas eles estão andando nem dormindo. Mas é que ali da gravidade estão para trás. Mas eu nem li nada nos jornais a respeito disso. Oh, meu querido cachorro, que bom tornar a vê-lo. Oh, que gato tão feio. Ah, finalmente! A coisa vai ter que dar certo desta vez. Isso liquidará aquele cachorro para sempre. Ainda bem que os gatos têm nove vidas.